Friends Reunion, 17 anos depois, finalmente temos um material inédito de Friends. Dessa vez não tem sinopse de MDB, mas quem não conhece Friends? Bom, já que não tem sinopse, posso tocar uma musiquinha? When it hasn't been your day, your week, your mom, even your ear, I'll be there for you, when the rain starts to pour, I'll be there for you, like I've been there before, I'll be there for you, because you're there for me too. Essa música é meio besta, posso tocar outra? Smelly Cat, Smelly Cat, what are they feeding you? Smelly Cat, Smelly Cat, it's not your fault. Vou aproveitar e contar a minha história com o Friends. Todo mundo tem uma história com o Friends, né? O Friends começou em 94, nem sei quando que chegou aqui no Brasil. Nessa época eu não via. Eu em 94 estava na reta final da faculdade, quando eu terminei a faculdade eu abri uma videolocadora e casei. No meu primeiro ano de casamento eu nem tinha TV a cabo, eu trazia filmes da locadora pra ver em casa. Eu comecei a acompanhá-la pela terceira ou quarta temporada. Alguém me sugeriu e acabou que entrou na minha rotina. Vamos contextualizar pra quem não viveu a época. Friends passava na TV a cabo, passava no canal Sony. A temporada corrente passava no horário nobre da terça-feira. Eu acho que era de nove às nove e meia, não tenho certeza. E de segunda a sexta, meia hora antes, tinha uma reprise do Friends de uma temporada anterior, de oito e meia às nove. Ou seja, se por um lado era complicado porque você não sabia qual episódio que ia passar naquele dia, às vezes você pensava, oba, hoje é um episódio inédito. Hum, é a reprise. Por outro lado, era fácil de acompanhar quem chegava na terceira, quarta, quinta temporada, era fácil de acompanhar tudo que já tinha passado antes porque era só ligar a televisão meia hora mais cedo. Se vocês acham que ver série assim era ruim, um dia eu conto como era ver na TV aberta. Série na TV aberta era muito pior. A partir da quarta temporada eu já acompanhava os episódios no dia que eles eram lançados aqui no Brasil. A gente tinha uma tradição lá em casa da terça-feira feliz. Era o dia que a gente pedia pizza e via Friends. Vou além. Eu gravava os episódios de Friends em fitas VHS. Eu tinha várias fitas com todos os episódios. Eu cheguei a ter Friends completo em VHS. Ah, se eu soubesse que depois eles iam lançar isso. Vi Friends até o fim. As últimas temporadas tiveram alguns momentos meio fracos. Tinha uma onda de mostrar episódios com reprises de um monte de outras coisas que eu achava esse episódio meio besta porque eu já vi essas piadas, eu não quero rever as piadas. Eu quero ver piadas novas. Mas eu posso dizer que a série terminou bem. A série terminou no alto astral e foi um bom fim de série. Teve um spin-off do Joey, que era meio fraco. Foram uma ou duas temporadas só, acho que ninguém viu. E o que ficou na memória dos fãs foram os muitos, 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 muitos bons momentos de uma das maiores sitcoms da história da televisão. E desde então começaram a surgir boatos de uma volta. Talvez uma nova temporada, talvez um filme. Afinal tem um monte de fãs órfãos por aí. E nenhum deles teve um grande sucesso depois que a série acabou. Talvez só a Jennifer Aniston, que teve realmente uma carreira. Os outros cinco, você pensa, não fizeram muita coisa depois disso. Dezessete anos se passaram e finalmente a gente teve esse reencontro. Mas a gente não tem a volta de Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey e Ross. Quem aparece na tela são Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Sim, Friends Reunion é com os atores, não é com os personagens. Esse especial é dividido em vários ambientes diferentes. A gente tem os seis se reencontrando num cenário igual que eles filmavam, recriaram o cenário da cafeteria e do apartamento. A gente tem eles batendo papo nesses cenários. A gente tem uma entrevista com plateia guiada pelo James Corden. A gente tem depoimentos de alguns anônimos e de alguns famosos, como David Beckham ou Keith Harrington, contando como Friends marcou a vida de cada um. E o que é curioso aqui é a gente notar que os depoimentos dos anônimos são melhores que os depoimentos dos famosos. A gente tem entrevista com os criadores da série, David Crane, Martha Kaufman e Kevin S. Wright, contando detalhes sobre os bastidores da série. A gente tem um outro momento onde os seis estão em volta de uma mesa lendo trechos do roteiro de alguns episódios e mostrando trechos desse episódio que eles estão lendo o roteiro. E acho que essa foi a parte que eu mais gostei. Eles, hoje em dia, recriando as falas e mostrando. Cara, isso ficou bem legal. A gente tem uma participação especial desnecessária da Cindy Crawford, da Cara Delevingne e do Justin Bieber. Mas, por outro lado, a gente tem uma participação sensacional da Lady Gaga. Essa da Lady Gaga vale depois virar um clipe de YouTube e entrar nos melhores momentos da história do Friends. Esse ficou bem legal. A gente também tem participação especial de alguns atores que faziam personagens secundários recorrentes na série. Mas é que eu não vou dizer quem aparece porque é um spoiler. Na introdução, eles contam que só teve um momento nesses 17 anos onde os seis estiveram juntos. Ou seja, por mais que isso desagrade o fã chiíta, eles não eram amigos de verdade, eles eram só atores. Eu fiquei tentando traçar um paralelo com a minha vida e eu lembrei que vários trabalhos musicais que eu tive eu perdi contato com as pessoas depois. Eu sei que eu não tive nada da importância, da relevância como o Friends, longe disso, muito longe disso. Sim, eu sou desse tamaninho assim, ao lado disso. Mas eu penso assim, no meu exemplo, eu tive uma banda de heavy metal nos anos 90 e que a gente gravou CD, a gente fez shows fora do Rio e a gente teve uma carreira, mais uma vez, longe da importância de uma das maiores sitcoms da história da televisão. Mas, assim, a gente tinha uma certa convivência durante alguns anos. Mãe! Mãe! E desde que a banda acabou A gente nunca mais esteve junto Todo mundo Nem num show que a gente fez De reunião da banda O show que a gente fez De reunião da banda Um dos guitarristas morava Fora do país Então não veio Nunca mais a gente se encontrou Todos juntos No mesmo lugar Curioso né Mas Se eles eram amigos ou não Isso não importa O que importa É que os seis funcionavam bem juntos Isso é que era legal ver na tela Como é lembrado no Friends Reunion Friends não era uma série Onde tinha um protagonista Eram seis protagonistas E se você não tivesse Um bom time Com um bom equilíbrio entre eles Não ia funcionar Do jeito que funcionou Eu li uma crítica Reclamando que o Friends Reunion Seria chapa branca Porque não mostra Nenhum dos podres Porque não mostra Que teve gente Com problema de drogas Não mostra que O spin-off do Joey Foi um fracasso Mas cara Você vai ver um especial Para celebrar Um negócio legal Você quer ver As coisas que deram errado? Não cara Tem muita coisa Que deu certo em Friends Eu quero ver as coisas Eu quero falar das coisas boas Eu não quero falar das coisas ruins Se é uma reunião Prefiro celebrar os bons momentos Eu não sei se Friends Reunion Vai agradar a todos Eu acredito que os fãs Mais radicais Vão achar que faltou coisa Vão pensar Eu quero de novo Eu quero mais uma reunião Eu quero mais uma temporada Eu quero mais um filme E aí eu fico com a resposta Que a Lisa Kudrow falou Que a Lisa Kudrow falou Durante o episódio Porque alguém perguntou Ah, mas por que não tem um filme? E ela falou Quando fecharam a série Os seis personagens Estavam num bom momento Eles fecharam Uma história bonita Para trazer os seis de volta Você teria que Acabar com essa história bonita E começar de novo E ela prefere Deixar eles Nesse lugar bonito Onde eles estão E eu tenho que concordar Com ela Porque Eu sou fã Mas Eu Claro que eu queria mais Mas eu prefiro Que uma coisa termine bem Do que se estique E estrague Esse final bonito Por isso Eu gostei muito Desse Friends Reunion E eu espero que seja Um evento só Para a gente valorizar isso Não precisa mais Esticar Até Pensar Ai, cansei Não quero mais Então é isso Mais uma vez Lembrando Se você não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Se você gostou Dá like Se você gostou Compartilha entre os amigos E até a próxima Valeu